Max Weber, em um pensador da cultura. Max Weber entende a sociedade a partir das ações e das intenções dos homens. Vamos entender os conceitos de ação social e dominação. Max Weber, de 1864 a 1920, assim como Emily Durkheim e Karl Marx, foi um dos fundadores da sociologia e procurou compreender as transformações sociais advindas da revolução industrial. Foi influenciado por estes pensadores, mas também os criticou, sendo o contrário às ideias de Marx com relação à importância dos fatores econômicos como determinantes do mundo social. Weber também não acreditava na ideia da existência de forças para além do indivíduo que afetam seu comportamento, teorizada por Emily Durkheim, reconhecido como o primeiro pensador a estruturar a sociologia como uma disciplina de estudos, observação e pesquisas. Weber dava maior importância ao agente, enxergando-o como principal ator no processo de mudança social que levou ao sistema capitalista. Afirmava que era preciso compreender o significado que as pessoas atribuem aos seus comportamentos, e somente deste modo seria possível compreender a sociedade. Max Weber elaborou o conceito de ação social por acreditar que as motivações das ações dos indivíduos, em seu convívio diário, era o que determinaria os rumos dos processos de mudança social. O pensador define ação social como uma conduta do ser humano com significado subjetivo que orienta seu comportamento racional, tendo em vista a ação do outro ou outros. A sociologia busca compreender o sentido dessa ação, como se desenvolve e os efeitos da conduta de um ou mais indivíduos em relação ao outro, ou seja, seu caráter social, tipos puros de ação social. As ações dos seres humanos podem ser previsíveis quanto mais forem racionais. Pensando deste modo, Weber constrói quatro tipos puros de ação social, na ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. Trata-se de um modelo de conduta, construído pelo pensador para que se possa compreender as relações sociais racionais, e a partir delas interpretar, até certo limite, outras conexões de sentido, as afetivamente condicionadas e as que sofrem influências irracionais. A ação racional com relação a fins são aquelas em que se quer atingir um objetivo específico e para isso há um planejamento utilizando-se de meios necessários e adequados que são avaliados e combinados do seu próprio ponto de vista, por exemplo, uma ação científica ou econômica. A conexão entre os fins e os meios serão mais racionais caso não haja interferência de afetos. A ação racional com relação a valores, o agente atua não levando em conta os fins, mas está a serviço de suas próprias convicções, guiado por valores que inspiram sua conduta. Nesta ação o agente estará, por exemplo, cumprindo um dever, uma exigência de seu próprio senso de dignidade, uma crença religiosa, moral, política ou é movido a valores como honestidade, honra, justiça, beleza, fidelidade, etc. Nessa ação pode existir, muitas vezes, uma certa irracionalidade quanto mais forte for o valor que o motivação. A ação afetiva é quando não há motivação racional, o agente é inspirado pelas emoções imediatas, como medo, orgulho, vingança, entusiasmo, ciúme, paixão, etc., ou seja, atitudes que podem levar a pessoa a destruir algo precioso para si ou a produzir uma obra de arte, por exemplo. Esta ação é diferente da racional orientada por valores, já que nesta última o agente planeja, segue um certo direcionamento, agindo de forma racional. Na ação tradicional o sujeito é guiado pelos hábitos e costumes arraigados, reagindo a estímulos habituais, por exemplo o casal que batiza seu filho mesmo estando descomprometido com a religião. Essas categorias desenvolvidas por Weber auxiliam a compreensão do sentido que um sujeito atribui à sua ação e seu significado social. Podemos nos utilizar dessas categorias para analisar inúmeras ações sociais como comprar, casar, estudar, dar esmola, participar de uma associação, ir à igreja e etc. Dominação Weber entende que o social constrói-se a partir das ações dos agentes, por meio das relações sociais. Pensando deste modo o que faz com que a vida perdure? O que faz com que os sujeitos deem um sentido determinado às suas ações, e que esta conexão perdure com regularidade? O pensador acredita que estas questões podem ser explicadas pelo que acredita estar no centro da organização social, a dominação. A dominação para Weber é um estado de coisas em que a vontade do dominador ou dominadores influencia os atos do dominado ou dominados, como se estes tivessem adotado por si mesmos o conteúdo do mandato. Todas as esferas da ação social são influenciadas pela dominação. Para Weber, dominação difere-se de poder, visto que a dominação é a aceitação do poder e estabelece-se de três formas legítimas, a legal, a tradicional e a carismática. A dominação tradicional pode ser justificada pelo conformismo, o que fazer tudo como sempre se faz, é o domínio tradicional de um patriarca ou de um príncipe. A carismática justificar-se pelo carisma pessoal, pela confiança e dedicação, pelo heroísmo ou liderança pessoal, é a dominação exercida pelo demagogo, pelo profeta, pelo governante carismático, etc. Por fim, a dominação legal baseia-se nas regras criadas racionalmente na fé que os dominados têm na validade dessas regras, é a dominação do Estado, do tipo moderno de administração, burocrática, que se aplica à política, à economia, ao trabalho e à religião, é a crença na legitimidade das normas vigentes e na autoridade dos dominantes. Na sociedade existe um complexo quadro de estruturas de dominação em que existe a luta, a imposição da vontade contra a resistência da outra parte, e uma seleção das relações sociais. A possibilidade de dominar é a de dar aos valores, ao conteúdo das relações sociais, o sentido que interessa ao agente. A luta pela forma de dominação legítima define o conteúdo das relações sociais. As atitudes subjetivas de cada agente passam a ser orientadas pela crença de uma ordem legítima, que corresponde ao interesse do dominante. Portanto, o que mantém a coesão social e garante a permanência das relações sociais e a existência da própria sociedade é a dominação. Ela está presente na interpretação da história de acordo com a visão do grupo dominante em uma certa época, na imposição de normas de convívio social e na organização das regras para a política. A dominação percorre todas as instâncias da vida social. A ética protestante e o espírito do capitalismo No livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber explora a relação entre a ética religiosa, especificamente a ética protestante, e o desenvolvimento do capitalismo moderno. Weber argumenta que certas características do protestantismo, particularmente do calvinismo, tiveram um papel significativo na formação e no avanço do capitalismo. Weber focaliza a ética calvinista, destacando sua ênfase na predestinação e no trabalho como uma vocação divina. Segundo a doutrina calvinista, a salvação não pode ser conquistada por ações humanas, mas é um decreto divino. Essa crença gerou uma ansiedade em relação à própria salvação, levando os fiéis a buscar sinais de sua eleição divina. Uma maneira de interpretar esses sinais era o sucesso no trabalho e na vida econômica, que passou a ser visto como um indício da graça de Deus. Weber introduz o conceito de vocação, beruf, como central na ética protestante. Sem catolicismo medieval, o trabalho secular era muitas vezes visto como uma necessidade mundana, enquanto as atividades religiosas eram vistas como verdadeiramente divinas. Em contraste, o protestantismo, especialmente na interpretação calvinista, santificou o trabalho secular, conferindo-lhe um valor moral. O trabalho passou a ser visto como uma vocação, uma tarefa dada por Deus que deveria ser cumprida com diligência e eficiência. Outro conceito chave é o ascetismo intramundano. Diferente do ascetismo monástico, que implica a retirada do mundo, o ascetismo intramundano se refere a uma disciplina rigorosa dentro da vida cotidiana. Os protestantes calvinistas praticavam um estilo de vida austero, evitando luxos e excessos, e reinvestiam seus lucros no negócio. Isso não só impulsionou o crescimento econômico, mas também contribuiu para o desenvolvimento de uma ética de trabalho que valoriza a eficiência, a produtividade e a racionalidade. Weber argumenta que essa ética protestante contribuiu para a racionalização da vida econômica. A racionalização implica a sistematização e organização eficiente dos recursos e do trabalho. A ética de trabalho protestante incentivou a contabilidade meticulosa, a previsão e o planejamento, e a adoção de métodos eficientes, que são características fundamentais do capitalismo moderno. O espírito do capitalismo descrito por Weber não é apenas um sistema econômico, mas uma mentalidade que valoriza o trabalho árduo, a frugalidade, a honestidade e a meticulosidade. Esse espírito é essencial para o funcionamento do capitalismo moderno, pois promove a acumulação de capital e o reinvestimento produtivo, essenciais para o crescimento econômico sustentável. Weber não afirma que o protestantismo foi a única causa do surgimento do capitalismo, mas que forneceu uma ética cultural que facilitou seu desenvolvimento. A combinação de uma vocação divina para o trabalho, ascetismo intramundano e racionalização da vida econômica formaram a base cultural que sustentou e incentivou o crescimento do capitalismo. O livro de Weber, portanto, oferece uma análise sociológica e histórica complexa sobre como valores religiosos influenciaram profundamente a estrutura econômica da sociedade ocidental moderna. Se você gostou demais desse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal Eu Amo História e ative o sininho para conferir nossos novos vídeos semanais. Obrigado pela atenção e até a próxima!